Uma maneira super fofa de a gente agregar valor às caixinhas de uma festa é colocando um chaveirinho no tema da festa pendurado nelas. Foi isso que eu fiz na caixa pra Kit Kat do aniversário da Mia, e hoje eu vou ensinar pra você como fazer também, desde o molde até a aplicação na caixa. Olá crafters! Se você tá acompanhando os vídeos anteriores do canal, já viu que tá rolando uma série de passo a passo da criação e produção da festa da Mia, minha filhada, né? E nessa pegada eu já dividi com vocês os primeiros passos pra uma criação, a definição da paleta de cores, e a Fernanda, né, a designer que trabalha comigo, mostrou pra gente como é o processo de criação dela do logo da festa. Todos os vídeos estão nessa playlist aqui em cima nos cards. Aí que eu usei o logo da festa que a Fê fez pra produzir um chaveiro e enterectar ainda mais a caixa de Kit Kat da Mia, e ficou uma graça. No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a montar no estúdio essa estrutura toda pra cortar no Polacil, plastificar o chaveiro e aplicar na caixa. Pra conferir, já deixe seu like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. No vídeo anterior você já aprendeu a fazer o logo da festa, certo? E é ele que eu vou pegar aqui pra começar esse processo. O meu logo já tá com uma linha de corte aqui, e inclusive tá com sangria. Tá vendo que a borda branca tá maior que a linha de corte? Eu vou copiar e colar aqui então, vou selecionar tudo, e usar aqui a ferramenta de interseccionar pra tirar essa borda branca, e deixar aqui essa arte exatamente no tamanho e no formato que o papel vai ficar quando já estiver cortado, pra eu conseguir visualizar melhor a montagem desse chaveiro. Depois eu vou selecionar aqui a linha de corte que sobrou, copiar e colar aqui embaixo. Aí com a ferramenta de deslocar, eu vou deslocar 0.25 cm, ou 2,5 mm. Aí eu descarto aqui a parte interna, e fico só com a externa. Agora eu vou adicionar aqui um círculo, que vai ser a alcinha pra encaixar o chaveiro. Eu posiciono aqui no cantinho, seleciono os dois objetos, e com a ferramenta fundir aqui de cima, eu uno tudo. Depois eu vou desenhar um círculo menorzinho aqui, e encaixar ele exatamente no meio daquele primeiro círculo. Eu achei só que ficou muito grande aqui, então eu vou diminuir esse círculo interno um pouquinho mais. Aí centralizar, Seleciono tudo, e com o botão direito do mouse, eu vou escolher a opção Criar caminho composto. Por isso eu vou vazar esse círculo aqui, e deixar a minha forma pronta pra cortar. Agora eu faço uma cópia desse objeto, clico com o botão direito do mouse, e seleciono Virar verticalmente, pra ele dar um flip nessa imagem. Aí eu coloco aqui só as extremidades bem próximas, centralizo tudo pra esse corte ficar bem simétrico, e com os dois objetos selecionados, eu clico mais uma vez em Fundir. E olha só, virou uma coisa só. Agora eu posiciono aqui aquela arte que eu já tinha deixado cortadinha, pra ver se as medidas estão boas, se tá tudo certo, se vai ficar tudo bonito. Eu vou até copiar e colar aqui, e mudar a cor pra branco, inverter aqui verticalmente, e encaixar aqui, só pra conseguir visualizar se a arte tá toda certinha mesmo, frente e verso. Agora é hora de começar a montagem do arquivo de corte. Eu vou primeiro ativar as marcas de registro, porque eu vou imprimir e cortar. E aí então eu vou distribuir várias cópias dele aqui na página, aproveitando o máximo a página, sem avançar nas áreas de leitura das marcas. E aí eu mando imprimir. Aqui eu tô usando papel offset de 180g pra essa produção. Como a gente ainda vai plastificar, não precisa ser um papel super grosso, nem com brilho, nem nada. Depois de imprimir a frente, eu vou ainda escolher um papel digital aqui do kit de dinossauros, e imprimir no verso todo da folha, pra não ficar com o verso branco. E ó, esse kit de papéis digitais que eu tô usando aqui, coordenados com a festa, você encontra lá no site, no kit de scrap. Tem os papéis digitais, e vários dos elementos que eu usei na festa, tudo em PNG pra você aplicar aí nos seus projetos. Enquanto a impressora imprime, eu vou aproveitar pra montar aqui no estúdio uma página cheia do objeto que a gente vai cortar no Polacil. Eu faço a diagramação da página sem marcas de registro, porque não precisa de marcas quando o papel não é impresso, tá? Aí eu vou ajustando aqui pra ter o melhor aproveitamento possível da folha. Com tudo impresso, frente e verso, é hora de começar o corte dos materiais. Eu vou colocar a folha na base, passo o rolinho e carrego a base na sil. No estúdio eu seleciono o papel offset, de 180 gramas, que eu já cadastrei, e mando cortar. E olha só que corte perfeito. Agora é hora de cortar o Polacil. Eu tô usando o Polacil Brilho A4 da Mimo, que tem 125 micras, e corta perfeitamente bem na sil. Pra cortar o Polacil, a gente precisa primeiro abrir ele e destacar aqui o meio. Ele é sempre uma pastinha, e a gente vai usar um lado só, por isso precisa destacar. Aí é só posicionar o material na sil, com o lado fosco virado pra baixo, carregar na máquina, e configurar no estúdio a lâmina no 3 e força 18. Mas ó, pra saber essa exposição e força ideal pra usar, eu fiz um teste de corte, como eu sempre recomendo que vocês façam. Eu não vou mostrar os detalhes do teste aqui, porque já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço o teste de corte no detalhe, e como também eu cadastro novos materiais e novas ações no estúdio. Vai ficar tudo aqui em cima, nos cards. Quando acaba o corte, olha só que perfeição, cortou tudo muito certinho. Aí eu só retiro da base usando a espátula e com bastante cuidado, e é hora de ir pra montagem. O processo é absurdamente simples. Pra começar, eu vou colocar a Mimistamping pra esquentar. Aqui eu tô usando a Mimistamping Mini, porque pra fazer essas coisinhas pequenas, ela super dá conta, e ela ocupa menos espaço na mesa, é mais fácil de carregar, e eu adoro ter ela aqui sempre à mão. Eu vou colocar na temperatura 2, e enquanto esquenta, eu vou montando tudo. Eu começo dobrando o polacil no meio, assim. E encaixo aqui o logo recortado. Só precisa ficar assim, certinho no meio. Aí a gente já encaixa ele dentro da base de aplicação da Mimistamping, e coloca a pastinha pra passar dentro da Mimistamping. Quando sai do outro lado, o polacil já saiu durinho e aderido um lado no outro. Olha só que coisa mais fofa! Pra finalizar, só falta a gente colocar isso na caixinha. Pra isso, eu vou usar essas correntinhas. A minha eu comprei lá na Personal Art, e ela vem assim, em metro. Aí eu uso o alicate pra cortar na medida que eu quero. E depois encaixo o terminal aqui na ponta. Aí eu passo a arte aqui por dentro, e fecho caso a ideia seja só fazer o chaveirinho. Mas como eu quero ainda encaixar ele na caixinha, eu vou usar a Crop a Dial pra fazer o furo aqui. Mas ó, você pode super colocar esse furo no projeto, pra já cortar com o corte da caixa na sil. É que eu decidi colocar o chaveiro depois. Aí você passa a correntinha pelo furo, encaixa a arte, e coloca a bolinha ali no terminal. E pronto. Caixinha com chaveiro prontinha. E eu nem preciso dizer que essa foi a caixinha que fez mais sucesso na festa, né? Todo mundo amou o dinossauro em camadas, e o chaveirinho pendurado. Agora ó, eu quero te dizer que se você gostou do passo a passo desse vídeo, e quer aprender a fazer mais coisas no estúdio, e ficar craque na sua sil, você precisa conhecer o curso Silhouette para Iniciantes. Lá eu te ensino desde o comecinho tudo o que você precisa saber pra dominar a sua sil, e ela ser a sua melhor amiga na produção de personalizados, de presentes, ou do que mais você quiser. É só acessar www.thiaraney.com.br barra SPI, ou clicar no link que tá aqui embaixo na descrição e se inscrever. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você curtiu essa ideia do chaveirinho na caixinha, se já fez por aí, se já quer fazer, eu quero saber de tudo. Aproveita que vai comentar e deixa o seu like e se inscreve no canal. Um beijo, tchau.